Então, hoje nós vamos falar da estática do ponto material, isso aqui é muito importante. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é estática. E a estática, bom, isso é fácil, né? Isso aqui já é semanticamente estática, quer dizer que não se move. Isso aqui quer dizer que não tem movimento. Isso aqui a gente usa como sinônimo da falta de movimento. Sem movimento. Mas não é bem assim, senhores. A estática, na verdade, nós temos duas condições estáticas. A primeira é o equilíbrio estático, quer dizer que literalmente o teu objeto não se move. E tu tens o teu equilíbrio dinâmico. O teu equilíbrio dinâmico. Bom, isso aqui quer dizer duas coisas. A primeira é que pode ter, então, a tua velocidade. Como sendo igual a zero. Ou a tua velocidade pode ser constante. Nessas duas condições aqui, tu tem equilíbrio. Quando tu tem equilíbrio, nós já aprendemos lá pela segunda lei de Neutron. O somatório das forças resultantes no teu corpo. Ele vai ser zero. Isso é a implicação, né? Bom, por quê, né? Isso aqui a gente sabe por quê, né? Não pode se esquecer que a segunda lei de Neutron, ela afirma que a força resultante em um objeto qualquer, ela nada mais é do que o produto entre a massa vezes a aceleração, né? A massa desse objeto e sua aceleração. E aqui nós sabemos que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, né? No tempo. Portanto, isso aqui, ó. Se a variação da velocidade for zero, quer dizer que a força resultante é zero no teu corpo. Isso não quer dizer que não existam forças, né? Quer dizer que as forças estão em equilíbrio, né? Isso aqui, obviamente, vamos terminar o nosso assistindo aqui. Isso aqui nos leva a duas. A primeira de todas é essa variação aqui, obviamente. Isso aqui pode ser a variação igual a zero. Obviamente, a variação do tempo não é zero, né? O tempo sempre, ele transcorre. Isso aqui pode ser dar, por exemplo, no caso trivial, em que a velocidade, eu já parti lá do outro lado, né? No começo lá, a velocidade é zero. E nós podemos ter o outro caso aqui, que essa variação aqui é zero. A variação de velocidade. Mas, neste caso aqui, a tua velocidade final é idêntica à tua velocidade inicial. Isso aqui quer dizer que ela é constante, né? Há o primeiro caso. Há o primeiro caso que nós chamamos de equilíbrio estático. E há o segundo caso que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Aos dois aqui nós chamamos de equilíbrio. equilíbrio. Então, nós temos equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Nós estamos interessados nesse ponto aqui da física, esse estágio da nossa vida, do primeiro grau, e isso dá o equilíbrio estático. Ou seja, o equilíbrio que não tem, não existe movimento do teu sistema. O sistema não está em movimento. Bom, eu acho que a melhor maneira de fazer isso, nós vamos começar pelo caso mais simples de tudo, que é a estática de um ponto material. Ou seja, nós estamos interessados em estudar o equilíbrio de um ponto qualquer em um sistema. Vamos analisar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para nós fazermos. Vamos imaginar. Vamos imaginar esse sistema aqui. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Vamos imaginar o equilíbrio desse sistema. O que é esse sistema? Esse aqui é um sistema idealizado, que está mostrando, por exemplo, um teto e uma massa está pendurada por três cabos aqui. E se quer saber, se quer calcular, qual são as, por exemplo, se você quer um problema recorrente em engenharia, quer saber qual é a atração, a atração gerada nos cabos aqui, causadas pelo peso que essa massa aqui tem. Bom, esse é o problema mais simples de ponto material. Para esse tipo de problema, a gente concentra, por exemplo, num ponto qualquer, ou de preferência, um ponto que seja recorrente, as três forças. nós, por exemplo, vamos pegar esse ponto B aqui, para calcular. E existem três maneiras, existem três métodos, três métodos para para que se resolva isso, para se resolver esse tipo de problema aqui, para encontrar, para encontrar, por exemplo, nós queremos encontrar aqui o que é a atração nesse cabo, qual é a atração aqui nesse cabo. Essas três maneiras aqui de resolver esse problema. O primeiro dessas maneiras, que eu particularmente gosto muito, o método de resolução aí, é o método, vou escrever em vermelho, inclusive. E se vocês estão, inclusive, muito acostumados, eu suponho, a essa altura da vida acadêmica de vocês, é o método da decomposição. decomposição. Já falaremos mais sobre ele, mas não é, é bem familiar a decomposição. E nós temos, vamos trocar a cor, nós temos o método poligonal, e nós temos o teorema de Lamy, que também pode ser usado para resolver esse tipo de problema. vamos fazer uma pausa, e eu já vou explicar agora, vou explicar, vou começar explicando, por exemplo, o método da decomposição. e eu já vou explicar,